O chat aqui, cara, eu acho que eu passei umas aí. Manda, Marco. Ó, o Carlos Eduardo, ele colocou o seguinte, pergunta, se fosse pra você trocar a sua Kansas, qual você escolheria? Master, ele deu algumas opções. Tá. Pra ver se você escolheria. Se não for nenhuma delas, você fala o que você acha no mercado, hein? Tá um pouquinho melhor. Mede ficha. Ele falou da Master Ride, né? Tá. A querida Chopper Road 150. Shopinha. Se você falar mal da Chopper Road, eu vou cortar teu áudio aí. Não, em absoluto. E a gente tem aqui, né, aquela moto, aquela moto do coração, Meteor 350, produzida pela nossa querida Royal Enfield. E aí, se for trocar a cansada, vai de Master Ride, Chopper Road ou Meteor 350? A pergunta que ele fez foi o Carlos Eduardo? Foi o Cadu, o Caduzinho. Cadu. O Cadu que nós encontramos hoje, não? Eu acho que não, cara. Não. Confirma aí que se você, Cadu, que tava na SOS Motopeça, até aproveitar aqui, ou que eu te cortasse, se eu não me perdoe, mandar um abraço pro Lucas da SOS Motopeça. Recebeu o nosso inscrito hoje lá, o Cadu, que tava instalando estrutura, estudando alguns acessórios, achou a XRS 190. Então, quem é da região de Colombo, o Cadu é de São José dos Pinhais. Cara, dá uns 30 quilômetros. Ele foi até a SOS Motopeça. É, o pessoal é muito bacana, quem quer fazer atendimento. É uma oficina básica, não é uma oficina de motos de alta performance, mas o pessoal faz o trabalho com muito caprichado, com um precinho legal. Procura a SOS, procura o Lucas, fala que o Marcão Motovlog falou que vai dar 10% de desconto. Deixa o Lucas pular aquele pipoca lá, beleza? Não, e detalhe, fazendo um adendo, o Lucas é um guri muito gente boa, nós chegamos lá, cara, muito bem tratado, o pessoal que trabalha com ele, muito gente boa. E um beijo especial, claro, pro Cadu, né? Que é inscrito do canal. Ah, é o Cadu mesmo, é o Cadu mesmo. É o Cadu, Cadu, um beijo pra você. Pô, o Cadu, ele queria, já conheci o Marcão, óbvio, né? E ele é inscrito do meu canal também, não conhecia. Não, pessoalmente não. Cara, que legal. Então, assim, Cadu, um beijo pra você. Eu sei o Cadu queria nos conhecer, então eu achei que era só, porque eu achei que ele já conhecia o Marcão, mas não. Cadu, beijo pra você, obrigado pelo carinho, cara, obrigado mesmo. E, ó, cara, ele tem a XRE dele, eu nunca tinha visto a XRE azul. Cadu, cara, pensa na moto linda. Das antigas, existe um azul que se chama azul meia-noite, que é um azul bem escuro, bem profundo, quase um preto. Não conhecia, muito linda. Cadu, parabéns pela sua moto e obrigado pelo carinho, tá? E agora, respondendo a sua pergunta, assim, vamos por partes. Como dizia Jack o estripador? Vamos por partes. Primeiro lugar, cara, pode até parecer eufemismo, mas assim, ó, trocar a cansada eu não troco. Não troco, já falei até em live lá no canal, não troco, não vendo, não empresto, tá? Porque a cansada tem uma história, assim, muito, foi a primeira moto. Muito amor aí, muito amor? É, porque assim, ó, foi a primeira moto que eu e a Dona Onça compramos juntos, né? Foi a nossa primeira moto, né? E, pô, a gente viajou muito com a moto, eu e a Dona Onça, então a gente tem muito amor. Sendo que, depois também trabalhando lá no Anderson, Anderson, se você estiver assistindo, é meu amigo, meu mecânico e foi meu patrão. Então, Anderson, ó, beijo, eu te amo, cara, é um cara espetacular, foi o cara que fez o motor da cansada agora e... Ô, responda o cara, responda o cara. Vou responder. Responda, responda. Vou responder, vou responder. Vamos estar emocionado aqui. Vou responder. E assim, ó, e Cadu, é assim, cara, como eu falei, trocar eu não troco, mas se fosse pra mim adquirir uma outra moto que fosse... Qual da 3 você compra? Fala aí. Que fosse, que fosse, cara, eu acho legal a Master Ride. A Master Ride? O estilo dela eu achei que ficou legal, cara, legal. Mas o cara, beleza, mas a Master, só pelo estilo, que tá pegando o estilo, você não tá levando em consideração o valor, essas coisas? Não, 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 só, na verdade, assim, ó, a Shopinha é uma moto da hora, legal, tá? É uma moto, tanto ela quanto o DK, qualquer moto da Hauju, né? Cara, não incomoda, só troca óleo e vamos ser felizes e acabou, tá? Mas pelo estilo, eu adorei a Master Ride, só fiquei chateado pelo motor ser motor pequeno, né? E o meteoro da paixão, cara, eu não... É, a gente fica aqui pra nós, por que que os outros você não queria? É, assim, ó, não é que a Royal seja feia, em absoluto, o estudo dela é bacana, mas eu... Você vai falar que a Royal é feia, tu vai apanhar, tu vai apanhar... Olha aqui, ó, aqui, ó, Royal, eu tô aqui, tô aqui... Ó, mas não compre na Royal Curitiba, é um bando de lascado, não compre na Royal Curitiba, vai em Campinas. Se você é de Porto Alegre, Curitiba, Paraná, compre lá em Campinas. Campinas é melhor. Mas é assim, ó, sei lá, cara, eu não... Você não sabe quando você vê a moto, acha a moto bacana, mas não te dá aquele... Sei lá, não sei. E, cara, eu, assim, eu gostei mais do estilo da Master Ride. E a Chopper Road, o que que você fala da Chopper Road? Por que que você não... Cara, não sei, cara, não sei, não sei por que não... Não curtiu? É... Sei lá, porque é... Na verdade, é assim, ó, ela é praticamente uma cópia da Cansada, ela é muito parecida com a Cansada. A Cansada é mais feia, né, Cansada? É mais feia, Cansada. Não, abre o coração, abre o coração. A Cansada é linda, Cansada é linda. Mas assim, ó, mas por causa do estilo, cara, eu achei o estilo da Master Ride, ficou meio parecendo uma... Olha, quer ver como o Paulo Cabral vai dar ataque de pelanca e o Leandro Caravieri vai gritar, mas ela ficou assim, com um estilão meio de Vulcan 650S, a Master Ride. Show de bola. Deixa eu cortar pra mim aqui, ó. Ô, 50 aqui, ele tá muito polido, rapaz. Esse homem aqui é muito polido, esse Catarina aqui. Ele fala meio cantadinho, meio polido. Opa! É... Cara, eu acho que a Master Ride, eu fui ver a Master Ride recentemente, 50, ela pessoalmente é a Master Ride. Vou subir um videozinho que eu fiz ali, tava passeando, parei na frente, fui dar uma olhada. Cara, aquele, ela vem com uns alforges lateral, mas não é um alforge, aquilo lá é um porta-luva, cara. Sabe aquelas bolsinhas que a mulher vai em festa, de casamento? Que mal é mal, cabe do brinco dela? É o alforge da Master Ride. E a moto é legal, meteram um baita nos acessórios, mas cara, aquele motor 150, a Chopper Road ali, cara. Pois é, cara. Eu tive uma Chopper Road por dois anos, cara. A moto é boa, mas bicho, não anda, fi. É a verdade. É essa. Pois é. E a Meteora é bacana, cara. A Meteora das três, eu ficaria... Eu, eu, das três, né, aproveitando aqui, me intrompetendo a pergunta. Das três, eu ficaria com a Meteora da Paixão, né, cara? Porque roia, roia, né, cara? Meu Deus do céu. É muita emoção naquela moto lá, eu ficaria com a Meteora. Cara, vamos seguindo aqui, tem mais perguntas. Galera, vai deixando aí, eu tô tentando pegar todo mundo aqui. Das perguntas. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau.